Olá, boa tarde a todos. 16 horas e 53 minutos do dia 14 do 10 de 2013. Tô aqui dentro do horário hoje. Antes de começar minhas análises, vou pedir pra vocês se inscreverem aí no canal. Estando inscritos aí, vocês receberão uma notificaçãozinha no e-mail de vocês, cada vez que eu postar um vídeo, tá? É só uma notificação e vocês vão depois, clicando nessa notificação, poder assistir o vídeo aí no horário que for melhor para vocês. Contatos comigo aqui em onda3trader.com Podem tirar suas dúvidas, quem quiser pode solicitar aí a análise de algum papel, alguma coisa assim, que eu terei prazer em fazer se eu souber, ok? Onda3trader.com Muito bem, vamos ver como é que tá o mercado lá fora. Nosso mercado ainda não fechou, mas enquanto eu falo aqui sobre o mercado lá de fora, ele vai encerrar as atividades aqui também. Aqui, como vocês podem ver, o Dow Jones tinha vindo aqui pra baixo, bem feio, abaixo da 72. Eu falava que enquanto estivesse aqui pra baixo, poderia cair, né? Embora tivesse feito uma nova mínima com nova máxima aqui nesta vela branca. Mas não foi o que aconteceu, não superou aqui a média de 72 períodos e escorregou, foi lá pra baixo fazendo um fundo inferior a esse aqui. Veio se apoiar nesta região aqui, deste fundo aqui, tá? Então, muito bem. Agora tá tentando se recuperar e quando fizer um topo mais alto do que esse aqui, vai ficar melhor, vai continuar a sua subida. Por enquanto não, tá lateralizando. Enquanto estiver entre este fundo e esse topo agora, pra mim, vai estar numa lateralização, só que bem grande, né? Já vinha fazendo isso faz tempo. O que acontece é que não dá pra ficar esperando chegar lá e tudo sem fazer nada. E eu sei disso, né? Mas eu não tô trabalhando o Dow Jones, né? Esse aqui é o futuro ainda. Mas o que tá dizendo aqui é que está fechando, quer dizer, não fechou, né? Mas só vai fechar na sexta-feira isso aqui. Mas está acima da média móvel de 72, que já está aqui querendo apontar pra cima novamente. E hoje ele fez uma nova máxima sem fazer uma nova mínima, pelo menos até agora. Então pode ser que se recupere aí, tá? Vamos torcer pra que isso aconteça, né? E que puxe o nosso IBOV para cima. Aqui também é o S&P, veio aqui pra baixo, não chegou a fazer uma nova mínima aqui, tá? Aí eu falo pra vocês que eu confio mais no S&P do que no Dow, mas tudo bem, como indicador aí, né? Fez nova máxima aqui, não fez nova mínima aqui em relação a esse fundo, que é um fundo anterior a esse topo, então aqui é o fundo anterior, né? E está tentando uma reação aí, vamos ver se consegue fazer uma nova máxima aqui pra continuar na sua tendência de alta aí. Ele tem feito isso já faz tempo, veio aqui, passou um pouco pra baixo da 72, recuperou, fez um novo topo maior do que o anterior. Veio, caiu, fez uma mínima aqui embaixo da média móvel de 72, mas que não foi menor do que essa aqui. Subiu, fez um novo topo em relação a anterior, espero que faça o mesmo aqui, tá? Se for seguir padrões anteriores, ele veio aqui, fez uma nova mínima abaixo da 72, mas não fez uma mínima inferior a esse fundo aqui, espero que faça um novo topo, tá? É isso que eu vou torcer pra que aconteça, é isso que está me dizendo que vai acontecer. Se vai acontecer, não sei, tá? Esse aqui é o DAX, Alemanha, tem subido forte, aí está subindo faz tempo também, acima da 72, acima da 35, nem chegou a passar agora nessa última queda pra baixo da 72, como tinha feito aqui e aqui, e está tentando já fazer uma nova mínima. Essa linha escura, sem ser pontilhada que vocês veem aqui, é onde está o preço agora, tá? Então, está tentando fazer uma nova máxima ali. Vamos torcer pra que faça logo, tá? Muito bem, o Dow Jones também, essa linha aqui, olha, está vendo? Essa linha onde está o preço neste momento, tá? Então, vamos dar uma olhadinha no nosso mercado, que já está no leilão de pré-abertura aí do After Marketing. Está aqui o nosso gráfico, vocês lembram que eu falei pra vocês a semana passada aí, que o WinFoot, né, o WinV13, eu acho que está, se não tiver, me desculpem, mas eu acho que é isso, o WinFoot que eu coloco aqui, né, eles veio aqui, bateu na média móvel de 72, se apoiou nela aí durante alguns dias, vocês lembram que eu falei disso, que se não viesse pra baixo e começasse a subir, e seria bom que fosse buscar a 305. Não chegou lá ainda, tá? Mas fez um belo dia de alta aqui, pode ser que amanhã ou depois já alcance a 305, e depois superando esse topo aqui, tá? Aí continue subindo, tá? Então é isso que eu aguardo que aconteça, tá? E superando aqui, os stops, pra quem estiver aqui, já deve ter subido pra cá, né? Os stops vão poder serem colocados aqui nesta região, tá? Se fizer uma nova máxima aqui, não na 305. Mas em relação a esse topo aqui, tá? Muito bem, vamos dar uma olhadinha no semanal, o que está acontecendo. Semanal também está indo bater cabeça aqui na 72, que é mais ou menos a 305 lá no gráfico diário, tá? Não é exatamente, mas há uma correspondência muito grande aí. E superando esta máxima aqui de 55,310, aí pode sim buscar um topo mais alto. Na verdade, eu esperaria superar isso aqui, olha. Essa resistência aqui, se eu estivesse trabalhando no gráfico semanal, essa região aqui, ou seja, acima da média móvel de 72 períodos aí, eu espero que vá buscar de 305. Vai buscar? Não sei. Pode ser que vá, né? Então, o que está me dizendo aqui é que vai subir mais. Vai subir mais um pouco ainda, tá? Aqui também, tá? Está tentando uma recuperação, tinha perdido força aqui, estava ficando perigoso, mas está se recuperando aí. Então, eu espero que passe a 305 aqui e vá buscar pelo menos os 57 mil pontos aí do topinho anterior aqui, que dá para ver. Deixa eu minimizar um pouquinho aqui, para a gente poder ver com mais segurança aí, olha. Essa região aqui do suporte, que é aquela lá no gráfico semanal que eu mostrei para vocês. Muito bem, vamos ver Petrobras agora. Petrobras agora no diário, está aqui, também apoiou aqui na 72, como vocês podem ver. Não chegou a vir um pouquinho para baixo, como veio aqui. E já está tentando uma recuperação. Se se recuperar, espero que passe esse topo anterior e vá buscar lá a casa dos 20, 20 e 50, tá? Vamos ver se vai ter força para passar da 305. Está entre a 72 e a 305 aqui, 72 aqui, 305 aqui. Então, vamos esperar que passe a 305 aí para tentar alguma coisa, tá? Se quem quiser tentar em Petrobras. Vamos ver o semanal, essa é a minha opinião, a não ser quem esteja comprado já, aí é outra história, tá? O semanal da Petrobras, gente, está caindo. Então, infelizmente, não dá para falar outra coisa. Topos mais baixos que os topos anteriores, desculpe, fundos mais baixos que os fundos anteriores. Então, para mim, vem uma tendência de queda. Você pode olhar até a média. A média 72 está abaixo da 305, se cruzaram aqui e vem apontando para baixo, olha. Então, vai demorar um pouquinho mais para se recuperar, tá? Mas, a recuperação começa sempre em um tempo gráfico mais baixo, mais curto, né? Então, o diário está tentando aqui. Lembra que eu falei que isso aqui é um movimento de alta dentro de uma tendência maior de baixa? Por quê? O semanal ainda está em baixa. Então, isso aqui é um movimento, está tentando. Se continuar subindo, o semanal vai mudar e aí vira tudo para alta, tá? Então, eu espero que primeiro as médias aqui entrem na posição correta, que é a 72 acima da 305 e o preço acima da 72 eu posso dizer que está em alta. Antes disso, não, tá? Muito bem, vamos ver Vale 5. Vale 5, também uma bela recuperação hoje. Aí, chegou a vir um pouquinho para baixo da 72, mas é na região, né? Ainda está na região. Agora, ela está entre a 305 e a 72. Na verdade, já está mais para a 305 do que para a 72. Eu espero que passe a 305 aqui e continue subindo. Vamos torcer para que seja isso que aconteça. Mas lembra-se, é um movimento contra a tendência. Vamos colocar aqui para vocês verem direitinho. Vocês estão vendo que a tendência maior dela é de queda, tá? Então, pode reverter a tendência a qualquer momento? Pode, mas por enquanto ainda está em queda na minha humilde opinião, tá? Vamos ver o semanal dela aqui para ver o que está acontecendo? Dá para ver melhor ainda do que minimizar. Olha lá, vem caindo, tá? Vem caindo. Os preços estão abaixo da 72. Aqui tentou recuperar, não conseguiu, tá? Está vindo aí. Mas, aqui tem uma vantagem em relação ao índice futuro. As médias estão na posição certa, tá? 305 e 72. Então, se ela vier aqui para cima, pode ser que suba e não pare mais também. Né? Modo de dizer, né? Claro que tudo vai depender de vários fatores aí, né? Enfim. Então, aqui no gráfico semanal, eu vou esperar, se eu for tentar alguma coisa, ela passar a 72, tá? Antes disso, eu fico de fora. Quem tiver, vale aí. Eu acho que um bom stop agora, eu diria que o stop estaria aqui. Se não for estopado, tá? Aqui nessa região. Se for estopado, dava para tentar uma entrada novamente aqui. Não é o meu método, mas para quem gosta de arriscar, tá? Com o stop aqui embaixo agora, tá? Nos 30 e 24, essa região. Vamos lá. BBAS3. BBAS3 continua subindo forte. Está lá, fazendo novas máximas, né? Deixa eu ver aqui atrás se tem alguma resistência aí. Tem que ter. Não, já fez nova máxima. Está subindo bastante. Está forte. Está bonita. Quem entrou aqui e realizou 50% aqui, está subindo com 50% aí, né? Lembra que eu falei? A entrada foi aqui, olha. Tá? Ah, puxa vida, mas eu realizei 50% aqui. Nesta região aqui, quando passou aqui a 72 e 305. Não tem problema, sobe com 50%. Ah, não poderia ter subido com tudo. Poderia. E se voltasse aqui? O que ia acontecer? Né? Então, lembra, ganância não leva a nada. Chegou aqui, entrou com 2 mil papéis. Vendeu 1 mil. Aqui está subindo com 1 mil. Está bonito ainda. Está ganhando bastante, tá? Stop agora. O que eu faria com essa posição que eu tenho em mãos ainda, que eu realizei 50% aqui? Eu pegaria 20%, eu colocaria aqui. Pegaria mais... Vamos dizer, vai, os outros 30%. Não sei, eu colocaria 10% ali, 20% aqui e os outros 30% aqui, tá? Porque eu já só tenho 50% do total na mão, né? Por isso que eu estou falando 10%, 20% e 20%, se somado a 50%. Muito bem. Quem quiser arriscar mais, já pode colocar diretamente aqui, eu acho. Está nessa região aqui. Não colocaria aqui, não. Está colocaria aqui. A cada dos 25 reais, acho que eu já falei isso semana passada aí para vocês também, tá? Muito bem. Vamos ver o semanal. Banco do Brasil, o que está acontecendo? Banco do Brasil superando a resistência aqui. Lembra que ele estava enroscado aqui, olha? Estava enroscado aqui, superou, está indo embora, está subindo e pode subir mais, tá? Então, eu acho que um stop nessa região do diário aqui, está de bom tamanho. Na cada dos 25 reais aí, quem quiser pode arriscar os 25 e 48 aí, tá? E torcer para que suba mais, tá? Já está em 27 e 10. Vamos torcer para que suba mais. Bradesco, BBDC4, Bradesco também superou aqui. Lembra que eu falava para vocês dessa superação? Então, agora pode buscar, sim, a casa dos 34 reais, 34 e pouco lá. Vai ter força para isso? Provavelmente, tá? Agora, o stop já pode ser passado para cá, né? Não ficou marcado, desculpem. O stop pode ser passado para essa região já dos 30 reais aí, né? Porque se estava aqui na curva da 72, agora já fez um novo topo em relação a esse aqui, ó. Aqui já subiu mais, né? Então, já podem passar o stop para cá, quem quiser apertar o stop aí, tá? Semanal do Bradesco, o que está acontecendo? O semanal do Bradesco está indo buscar lá a casa dos 34, no primeiro momento, eu diria aqui, ó. E depois pode, sim, buscar os 35. Mas, primeiro, vamos esperar ele chegar nos 34, se é que vai chegar. Primeiro vai ter que chegar nos 33, depois nos 34, depois nos 35. Não preciso falar, né? Óbvio. Muito bem. Tem toda a chance de buscar lá os 34 reais, sim. BTO W3. BTO W3 também superou aqui, olha. Tá? Tá indo embora, fez uma vela bonita aí hoje. Acho que vai continuar subindo mais um pouco, tá? As médias estão na posição certa. Cruzaram aqui para a posição certa, né? Tinham descruzado aqui. E cruzaram, estão cruzando aqui agora. Melhor stop para ela agora já pode ser trazido para cá. Tá na casa dos 14 reais aí, 13,98, por aí 13,94, tá? E esperar que continue subindo aí. Vamos ver o semanal que está me falando, onde é que está a resistência do semanal. Vamos lá, semanal. O semanal está quase atingindo já o seu nível aí, eu diria que aqui, olha. Opa, está ruim aqui o computador, gente. Está louco o mouse. Vamos ver se vai marcar alguma coisa. Dos 18, 18 e pouquinho aí, para depois tentar chegar lá nos 20, tá? Então, o primeiro obstáculo aí já está no obstáculo, mas já superou aqui, porque aqui seria só a sombra. E é que ele está com o corpo da vela já mais alto que esses corpos aqui atrás, né? Então, eu diria que ele pode chegar assim nos 18 reais aí facilmente, mesmo no semanal. Voltando aqui para o diário, 18 reais significa o quê? Vamos baixar um pouquinho aqui para a gente poder chegar lá. Está quase ali, né? Mais um ou dois dias aí, capaz de chegar nos 18 reais. E aí a gente tem que pensar o que vai fazer, né? Subir stop, etc. Mas o stop já foi subido, está ali aqui embaixo o stop. Lembra que eu falei isso para vocês? Eu acho que agora já pode colocar facilmente aqui na casa dos 14 reais, tá bom? Muito bem, BVMF3. BVMF3 ainda não deu sinal de vida, né? Está lateralizando, está meio caindo aqui. Está acima da 72, está acima da 305, sem problema, tá? Mas ainda tem aqui agora essa resistência. Aliás, tem toda essa aqui para superar, né? Desde aqui, toda essa região de resistência aqui. Eu acho que até aqui vai ser um pepino para ela, tá? Porque tem esse topo aqui agora, né? Mas entrando aqui para dentro, já vamos ter esperança que chegue lá nos 13,40. E superando isso, pode ser que vá buscar os 14,20, 14,40 lá em cima, né? Vamos ver o semanal da BVMF. Vai chegar lá? Não sei. Deixa eu voltar no diário que eu... É, aqui está dizendo que pode sim ter um pouquinho mais de força para ir buscar os 14 reais, tá? Voltando aqui no diário. Eu diria que perdeu a força da queda, tá? Continua vindo um pouquinho para baixo, mas tem as duas médias para se apoiar aqui. Eu acho que vai apoiar aqui e vai tentar subir, tá? Isso se o mercado como um todo continuar indo para cima, tá? Mas tem papéis melhores aí, né? Eletro 6. Eletro 6 atingiu lá, pessoal. Lembra que eu falava que era para sair ali da posição? E agora, o que tem que fazer? Bom, quem quiser se arriscar, fazendo uma nova máxima aqui acima da 305, dava para entrar, um stop curto, né? Um stop por aqui, né? E aguardar aí para ver para onde vai isso aí. Pode ser que vá buscar aqui e já tenha ido buscar a máxima aí. Deixa eu ver o semanal dela, como é que está. O semanal aqui, ó. Encontrou aquela zona de resistência que eu falei para vocês aí uns tempos atrás, né? Caso dos R$12,00 aí, tá? Pode subir, pode passar e ir embora direto? Pode. Pode buscar lá os R$15,00. Acho que até aqui, né? Se a gente for calcular o Fibonacci aí, mais ou menos na casa dos R$15,00 e R$50,00, né? Mas vamos ver se vai superar aqui, né? Tem uma certa resistência aí, a média e mais esses topinhos aqui de trás, tá? Que estão na casa dos R$11,90, talvez aí, ó. R$11,89, R$11,90. Superando isso, pode no primeiro momento ir buscar R$305,00 sim. Ou talvez um pouco mais até, né? Aí eu vi pelo semanal, vamos ver aqui pelo diário de novo. Vamos baixar um pouquinho aqui. Deixa eu minimizar aqui um pouquinho, ó. É, olha lá. Atingiu um ponto de resistência, tá? Então, quem não entrou aqui, eu até esperaria passar aqui para tentar alguma coisa, né? Mas e quem entrou aqui novamente com stop curto, ok. Muito bem. Vamos tentar subir aí. Vamos ver se vai chegar a alcançar ali. Aí não tem, não dá nem para ver onde está, né? Deixa eu baixar aqui e minimizar mais ainda. Aí vai para os R$14,00 mesmo, tá? Vamos torcer para que chegue lá, tá? Mas foi um ótimo trade para quem entrou aqui embaixo, nessa vela de indefinição aqui, né? A entrada foi aqui que eu falei para vocês. Primeira realização aqui. Segunda realização aqui. E agora quem entrou de novo, ótimo. Stop curtinho, tá? Quem não entrou, fez um ótimo trade também. Deu aí no máximo lá. Vamos dizer, deu aqui mais ou menos R$9,26. Cadê minha calculadora aqui? Que eu já vou calcular para vocês. R$9,26 mais, vamos lá para cima, R$34,70. R$34,7 dividido por 2. Deu uma média aí de 22%, tá, pessoal? Um trade de 22%. Tudo bem que foram dois meses praticamente, né? Arredondando aí. Começou aqui, depois de agosto, né? No meado de agosto, aí no dia 7, né? E terminou aqui no dia 10, do 10, né? Então, praticamente dois meses aí. Mais 22%, tá bom, né? Tá 11% ao mês aí, né? O que que dá isso aí hoje? Muito bem. Gafisa, GFSA3. Gafisa, GFSA3. Também veio apoiar na região da 72 aí. A entrada teria sido aqui, não, desculpe, foi aqui mais para trás. Ou foi aqui também. Podia ter tido duas entradas aí. Realizou primeiro aqui, segundo aqui. Agora aguardar para ver para onde vai isso aí, tá? HGTX3. HGTX3, idem, tá? Entrada primeira foi aqui. Primeira realização aqui. Segunda realização aqui. Quem não realizou aqui na primeira pode ter realizado aqui, não importa. Segunda realização aqui. E não encostou, mas chegou próximo e eu digo que a análise técnica não é uma ciência exata. Repito isso. E chegou próximo, já era para ter realizado ou aqui ou aqui, né? E agora aguardar, veio para baixo e tal. Ficar de fora por enquanto nela, tá? BRML3 também foi um ótimo trade, principalmente para quem entrou aqui antes. Eu entrei depois, entrei por aqui. Primeira realização aqui. Segunda aqui. E ficar de fora agora. Ah, muito bem, mas está subindo. É, está subindo, mas está entre a 72 e a 305. Eu prefiro procurar um outro papel aí. Dá para arriscar? Dava para arriscar por aqui com o stop aqui sim. Eu já teria passado o meu stop preço de custo e ver se vai subir aí. Magazine Luiza. Magazine Luiza também já foi, né, pessoal? Aqui, primeira entrada, primeira realização. Segunda realização. Ah, mas voltou a subir. Dava para pegar aqui com o stop curto. Se colocou muito rente aqui, já foi stopado hoje mesmo, né? Então, deixa eu ver. Abriu aonde? Abriu aqui. Primeiro desceu, tá? Fez nova mínima e depois subiu. Então não daria para ter entrado não, tá, pessoal? Tem que aguardar aí. Quem sabe amanhã fizer uma nova máxima sem fazer nova mínima, tá? Mas eu não teria entrado aí. Já deu um trade muito bom também. E agora aguardar um novo momento para ela. BPH-A3, eu estou comprado. Comprei a 8 e pouco, 8 e 18, se não me engano. Estou aí no... Acho que o meu stop está no 0 a 0. Se não me engano, está sim. Alguém me chamou a atenção para esse papel, tá? A melhor entrada teria sido nessa região aqui, dos 8 reais. Comprei um pouquinho atrasado. Mas quem entrou aí, vamos aguardar que venha pelo menos na 72, tá? Eu confesso que eu vou aguardar mais. Eu vou aguardar que ela vai atingir a 305, tá? Eu não vou sair antes disso. Meu stop está no 0 a 0 já. Se vier me pegar, tomar uma violinada, paciência, parto para outra. Então é isso, pessoal. Vamos ver aqui de novo o nosso índice, como é que está agora. Está subindo, está ali bonitinho. Uma vela bonita. Está no máximo do dia, tá? Espero que amanhã ou depois vá atingir a 305 aí, tá? E aí superando isso aqui também. Se alguém entrou por aqui, ótimo. Continue no trade. Se não, quem quiser tentar alguma coisa, o stop vai ficar aqui embaixo da 72. Então, muito obrigado a todos mais uma vez. Uma segunda-feira braba e amanhã a gente está de volta. Um abraço e até lá.